O deputado Galo subiu à tribuna e fez um pronunciamento para defender a Assembleia Legislativa em relação às denúncias de uma ONG sobre os gastos de ex-parlamentares com alimentação. O deputado disse que os ataques são infundados e que as prestações de contas podem ser vistas por qualquer cidadão no portal da transparência. A população não aceita mais qualquer coisa escusa, tem que ser as claras. Na Assembleia Legislativa existe um portal que é o portal da transparência. Então tudo que vai de verba para o político, para o gabinete dele, vai para o portal transparência, onde qualquer ser vivo pode ir lá olhar e contestar. É legal, ele pode contestar, mas vai dar direito de defesa ao deputado ou deputada em ter a explicação. Esses gastos são feitos dentro da legalidade, da Constituição, da lei e do regimento interno. Não há como hoje em dia, e eu não me lembro também de qualquer coisa no passado, que um deputado tenha coragem de maquiar uma nota de R$ 8,60, de R$ 14 ou de R$ 30. Se ele está a trabalho do seu gabinete, a trabalho da população e necessita de fazer um lanche, olha, por que ele não pode fazer se ele está trabalhando?